Falta pouco mais de 15 dias para o fim do prazo e a movimentação ainda é tranquila na capital maranhense. Esta dona de casa conta que recebe o benefício há dois anos e nunca deixa o processo de averiguação para a última hora. Existem muitas pessoas que não precisam do benefício e às vezes usufruem sem estar precisando e tiram de outras pessoas que necessitam. O período de recadastramento do benefício vai até o dia 17 deste mês. Em São Luís, 35 mil famílias são beneficiárias de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. 4.354 delas precisam atualizar os dados cadastrais. O processo, dividido em oito grupos, tem prazos diferentes. Só vai ser podido a reversão de cancelamento pelo município a partir de uma visita em loco na casa da família para verificar de fato se a família está dentro do perfil do programa Bolsa Família. Segundo o levantamento da Sencas, no ano passado, mais de 200 famílias do grupo 1 perderam o benefício do Bolsa Família em São Luís. Em 2016, o número é praticamente o mesmo, com 184 famílias já em processo de averiguação pela terceira vez por apresentarem divergência na situação financeira informada. Estas pessoas já estão com o benefício cancelado e precisam procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social para solicitar parecer técnico para reverter a suspensão do benefício. Quando ocorre a terceira convocação para averiguação, essa família tem de cara logo o benefício cancelado.